Com o intuito de ajudarmos os clubes na captação de recursos, propomos a realização de uma ação mobilizadora a nível distrital, apelando para que todos se unam à volta de mais esta iniciativa que designámos da Técnica da Primavera. Estimados companheiros, amigos, em nome do nosso Governador e da Comissão Distrital da Rotary Foundation, venho de novo falar-lhes desta nossa principal instituição. Quando, em 1917, a Arclan propôs a aprovação de um fundo na sua Convenção de Atlanta, que mais tarde deu origem à nossa Rotary Foundation, ele deu ao Rotary o coração de que ele necessitava. Através dela, nós cumprimos a nossa missão de fazermos o bem no mundo. E onde vai a Rotary Foundation buscar os meios financeiros para realizar esses projetos? Apenas e só através de doações voluntárias dos companheiros, dos clubes e de todas as pessoas e entidades que queiram ajudar a construir um mundo melhor e mais justo. Assim, com o intuito de ajudarmos os clubes na captação de recursos, propomos a realização de uma ação mobilizadora a nível distrital, apelando para que todos se unam à volta de mais esta iniciativa que designámos de Picnic da Primavera. Caros companheiros, relembramos que a nossa comunidade não é a nossa cidade, a nossa região ou mesmo o nosso país. A comunidade de um Rotary é o mundo com o qual nos comprometemos quando aceitámos integrar este nosso fantástico movimento. Queremos chegar ao final do ano rotário com zero clubes não doadores. Estamos seguros que, mais uma vez, os companheiros farão jus ao nosso lema dar de si antes de pensar em si, não deixando de contribuir e, também desta forma, servirem para transformar vidas. Não se esqueçam que o primeiro e principal projeto do clube é a sua doação para a Rotary Foundation. Que um companheiro só se realiza de forma plena, doamos-se. Sabemos que as nossas ações através da Rotary Foundation não dão visibilidade. São feitas de forma discreta, como discreto é o Rotary. Lembrem-se que todo o tempo é tempo de doar. O momento é agora. Apelamos à vossa solidariedade. Bem hajam, boa saúde e uma feliz quadra pascal.